Esse vídeo é apenas uma fã dublagem, todos os direitos autorais são do Something House YT. Mas antes do vídeo começar pra valer, tenho dois recados pra dar. Primeiro, meu mano máquina de dublagens postou uma dublagem nova de The Wild Ones Out, minha opinião sobre Bluey. Recomendo vocês passarem lá. Além de que, eu faço uma pontinha nesse vídeo. E eu duvido vocês descobrirem quem sou eu. Segundo, eu fiz uma enquete na aba Comunidades perguntando um nome legal pra uma velha vida louca. E tivemos 20 comentários, muitos deles muito criativos. Mas no meio deles, quem se destacou mesmo foi o comentário do El Léo, com Dona Lourdes, com um L de louca. Cara, eu fiquei rindo que nem um maluco desse comentário. E por conta disso, ele foi escolhido. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu odeio ficar doente. Odeio tanto quanto ser roubado. E sabe o que é pior do que ficar doente ou ser roubado? Ser roubado, enquanto tá doente. Por uma velhinha. Deixa eu te contar. Dia 20 de novembro, por volta do meio-dia de 2019. Eu estava deitado no meu sofá morrendo de gripado. Ranho escorrendo do meu nariz, cabeça batucando como um tambor e o estômago querendo engolir um elefante. Quando de repente penso comigo mesmo. Ah, eu acho que eu irei comer alguma coisa. O único problema era... Eu... Eu não sei fazer compra. E do jeito que eu tava, eu não iria aguentar muita coisa. Por exemplo, aquele pãozinho de mostarda que eu comi hoje de manhã. Hum... Tava bom. Muito bom. Então sem perder muito tempo, eu fui no bom e velho pai dos burros, meu mano Google. Pra vender minha alma pra alguém e pesquisar coisas que não me façam morrer de morte morrida. Depois de passarem várias luas, eu finalmente achei algo que eu queria ouvir. Porque tudo que os médicos recomendam, não presta! E eles sabem do que? As minhas pesquisas apontam que quando as pessoas estão tristes, elas saem pra comprar uma bebida tipo um milkshake de laranja numa... É... Numa... Como é que era? Su... Queria? Essa bebida é como se fosse um remédio maravilhoso, cheio de nutrientes e vitaminas. O que é perfeito quando estiver com gripe. E... Te... Te liga. Também pode... Curar... O câncer! É 100% confiável, fonte confia na caldo pai aqui. Suquerias não curam câncer. É meme. Por favor, não enche meu saco. Eu tava muito desorientado e muito doente pra dirigir até lá. Então eu decidi pegar um aplicativo no meu celular. Que é quase como se fosse um táxi. Mas ao invés de te levar pros lugares, ele leva a comida pra ti. Vamos chamar de... Sedex, só que bom. E... Sendo bem sincero, é a coisa mais fácil do mundo. Você pede a sua comida. O motorista aleatório é selecionado. Então o motorista aleatório pega a sua comida e é entregue pra você pelo motorista aleatório que vai entregar a sua comida. Simples. E nunca me falhou antes. Até... Até aquele dia chegar. Eu pedi um único suquinho. E o tempo estimado pra chegar era mais ou menos uns... Quinze minutos ou meia hora, sei lá. E... Caramba! Foi rápido! Especialmente que a motorista que foi selecionada aleatoriamente, só de olhar as informações, era uma senhorinha muito fofa. Que vamos chamar ela de... Dona Lourdes. Dirigindo... Seu fofíssimo de Sam Versa Cinza. Então eu me jogo no sofá enroladinho no cobertor, parecendo um burrito sofrendo amargamente, enquanto espero meu anjo da guarda, Dona Lourdes, trazer o néctar líquido da juventude. Tic-tac. Tic-tac. Quinze minutos se passaram e eu sentado calmamente penso comigo mesmo. Hum... Eu me pergunto, aonde minha bebida devo estar? Tava dizendo que no máximo era meia hora. Então tá de boa. Tic-tac. Tic-tac. Se passaram mais quinze minutos e eu recebo uma notificação no meu celular dizendo que finalmente saiu pra entrega. Pelo menos não foi entregue mais cedo, porque suco quente ninguém merece tomar, viu? Tic-tac. Tic-tac. Uma hora se passou. Lourdes. Mas que porra! Tenho noção que eu tô morrendo de fome extremamente doente. E agora eu vou ter que descobrir onde que meu pedido tá, porque parece que a Lourdes tem coisa melhor pra fazer. Mas pra minha sorte, a Lourdes era rastreável. No aplicativo, tem uma opção que se eu apertar um botão, eu posso saber exatamente onde o motorista tá. Em tempo real. Então... Hum... Foi o que eu fiz. Para pra pensar nisso. É uma tecnologia incrível pra te deixar relaxado sabendo onde e quando o seu suquinho vai tá. Bom, até você descobrir que na última meia hora, depois de ter pago o seu pedido, ela só tava dando voltas e voltas no estacionamento, a 10 quilômetros de distância do ponto de entrega original, no lado oposto da sua casa! Ai, tudo bem, eu amo suco, tá? Então liguei pro suporte ao cliente, cancelei meu pedido e sofro horrivelmente por dentro. Mas antes de desligar, a Rad, o cara do suporte, pergunta se pode ajudar em mais alguma coisa. Eu respondi que não, que eu tava de boa com isso. Só acho que eu vou ter que pedir de novo e rezar pra que não seja o mesmo motorista. Nós dois rimos e logo ele me fala A chance de você pegar o mesmo motorista novamente são quase nulas. Tipo, 1% em 1 milhão de anos. Você é incrivelmente bonito, Adam, eu te amo. Eu também te amo, mas há assuntos importantes que precisam ser resolvidos agora. Eu quero meu suquinho gelado pra ontem. Então, eu pedi de novo, só que pensando. Não tem como eu pegar o mesmo motorista de novo, né? Né? Imagina se caísse mais uma vez. Ia ser um pé no saco. Mas ia ser engraçado. Mas eu tô achando que não, até porque seria um momento perfeito pra uma piada extremamente controversa que poderia acontecer a qualquer momento em mais ou menos... 3... 2... 1... Eu não peguei o mesmo cara. Eu diria isso se eu não tivesse caído com o mesmo motorista, mas eu caí com o mesmo motorista! Calma! Eu odeio essa véia! E pelo que parece, a Lourdes não tava nem aí pra isso, porque ela demorou tanto quanto a primeira vez! Lourdes, tu nunca vai ser um comediante! Só que dessa vez, a história foi um pouquinho diferente até. Ao invés de dirigir pelo caminho completamente oposto da minha casa, ela parou e pensou consigo mesma. Ai, eu só vou gastar gasolina. Eu vou ficar parada nesse estacionamento por uma hora, porque simplesmente eu quero! Lourdes, miga, olha... Eu te odeio. E ainda com o pé na cova, eu decido ligar mais uma vez ao suporte ao cliente, pra cancelar meu pedido. Mas dessa vez, a rádio me vem com umas notícias. Eu vou te explicar. Ada, meu amor, me desculpa, mas já é a segunda vez! Se eu cancelar seu pedido de novo, você não vai conseguir pedir rebolso! Tecnicamente, não era nem pra você receber rebolso na primeira vez que pediu. Mas como eu amo muito você, tentei fazer uma boa pra ti. E eu fui derrotado. A véu foi esperta. Uma maneira astuta. Te consegui comida grátis, não é, Lourdes? Esperar o tempo passar, fazer a pessoa cancelar e bum, não paga. E você ganha. Eu vou admitir. Trollou legal o sistema. Mais 10 de respeito! Aceitando minha derrota, agradeço meu amor à rádio pela atenção e desligo a ligação. Põe o nosso quadro romântico na parede e me preparo pra ir lá buscar, sozinho. Era só uns 7 minutinhos até lá. Era um dia ensolarado e eu ainda tinha muita gasolina pra dar. Literalmente nada podia acabar com essa viagem, exceto se eu acabasse espirrando no meu parabrisa ou acabasse batendo no meu carro sem querer. Eu espirrei no parabrisa e bati meu carro. Enquanto tava chovendo muito forte. Por sorte, ninguém se machucou e eu não atropelei ninguém no caminho. Só que sem querer acabei batendo numa casinha de cachorro que lagaram no meio da rua depois de ter provavelmente caído de um... De um... caminhão. Eu tô achando que a Lourdes tem uma força maligna maior do que eu pensava. E claro, assim que eu paro meu carro todo lascado, meu cérebro também quis dar uma paradinha. E... só parou. Então na chuva, doente e fora de si, só pensando naquele suquinho daquela maldita suqueria, eu saí do meu carro e empurrei ele. Uns 6 metros, porque apesar do meu azar, eu tive sorte de parar perto de um posto de gasolina. Mas não vá pensando que essa viagem foi tão fácil quanto empurrar um carro de 2 toneladas sozinho na chuva enquanto eu morria de pouco em pouco. Haha! Não! Infelizmente pra mim, minha sorte seria logo esmagada pelo meu azar. Devido ao fato de que depois de eu empurrar todo esse caminho até o posto, eu percebi que... Eu esqueci meu cartão de débito! Eu não posso ter um minutinho de paz nessa vida! É tipo... Caramba, eu literalmente escrevi aqui pra fazer mais uma piada tosca. Eu... Eu acho melhor voltar pro assunto. Enfim. Pera! O que é aquilo ali, meu celular? Pera! O que é aquilo? Eu disse isso pra mim mesmo, muito animado. O Deus Ex Máquina na vida real? Uau! Valeu, capeta! Eu tinha 25 pilos sobrando na minha carteira. E, sabe? Eu vou ter que usar. E, de verdade, eu não tenho ideia de como esse dinheiro foi parar lá. Eu só tive muita sorte mesmo. Então, 20 corto da gasolina e 5 cão pro meu sucão. Porque, filho da fruta, eu vou tomar essa droga desse suco! Mas, é claro... Em cada meta... Tem uma pedra... No caminho. O caixa. A única coisa que me separava do meu destino de beber meu suquinho da vida... Era o maldito... Caixa. Ah. Eu vim... Barganhar. Não tinha fila. Era só eu... E o cidadão, que se chamava Ted, eu acho. Então, eu fui direto no Ted... E saquei a verdinha. Eu vou querer o 24. Eu pedi entregando o dinheiro. Ele olha pra mim... Pega meu dinheiro... E diz... Pra agora... Ou pra viagem. Então, eu me vi um completo panaca! Desestabilizado e triste enquanto eu pensava numa resposta! O desgraçado me pegou nessa! Eu subi no meu poçante, botei gasolina e fui direto nessa maldita suqueria... Pra que eu pudesse finalmente pegar alguns minutinhos da minha vida a beber essa droga desse suco pra eu ficar 100% saudável! Finalmente, eu cheguei! Eu podia sentir o aroma gelicar o quanto mais eu me aproximava do atendente pra eu pedir minha bebida. E depois desse dia... Muito medonho... Da minha vida... Minha missão... Foi o sucesso! Eu peguei a minha bebida e já tava mais do que na hora de voltar pra casa e morrer! Mas... Quando eu tava voltando pro meu carro... Eu notei algo... Lá no fundo do estacionamento. Uma figura... Aterrorizante... Vibrando um som bem particular de um carro parado. Porque era um carro parado. O maldito de unição versa cinza. Com um adesivo atrás dizendo Deus que me deu, pra ser mais preciso, exatamente o mesmo carro do aplicativo. A Lourdes ainda tava com a bunda gorda sentada no estacionamento, bebendo o meu suco e eu acho que ainda era o segundo! Lourdes! Tu é um monstro, cara! Não, quer saber? Eu tô de boa com isso. Apesar de tudo de ruim que veio acontecer comigo... Se alguém tá maluco o suficiente pra esperar algumas horas só pra tomar um suco... Eu acho que ela precisava mais do que eu. Mas... Foi bem engraçado. Lourdes... Espero que esteja bem. Eu te odeio. Beba água. Tchau, tchau. Tchau, tchau.